Desde Deus estava sem saída, me encontrava, do seu amor estava longe Fui me encontrando, aos poucos me achando, me moldando para ser seu templo Olá, MK News! Estamos aqui mais uma vez trazendo hoje um convidado especial demais Olha só gente, cantor, pastor, produtor, pai, mas principalmente um servo de Deus Deus tem usado muito esse homem através da palavra, de suas pregações Mas é claro, usado muito também através de suas composições, através de sua voz, através da música Eu já estava com saudade de ouvi-lo, saudade do seu CD E hoje é com muita alegria que ele vem falar para você do MK News, do seu terceiro CD chamado Carpinteiro Com alegria, pastor Emerson Pinheiro, tudo bem pastor Emerson? Olá Rosano, tudo bem, bom estar aqui, bom demais, lançando esse novo trabalho Depois de alguns anos, né? Isso, de alguns anos, pastor Três anos aproximadamente, acho que três ou quatro anos sem gravar nada Envolvido muito com igreja, com o Ministério Pastoral Mas agora chegou o tempo de colocar para fora esse filhão aí, essas canções que estavam sendo geradas Algumas canções que são regravadas, que são de composição minha, mas que a gente regravou agora Então estou aí, estou feliz com esse novo tempo aí Que bom! Pastor Emerson, o CD Carpinteiro, eu queria que você começasse falando por quê? Por quê? Título, por que Carpinteiro? Há um tempo, há dois anos atrás eu estive numa conferência para pastores E eu ouvi uma mensagem baseada em Marcos capítulo 6 E a mensagem era, o que há de errado com um carpinteiro? Ali diz que Jesus chegou na sua cidade e ele não pode fazer grandes milagres Porque as pessoas olhavam para ele e falaram assim Ele é apenas um carpinteiro? Não é possível que isso esteja acontecendo dele? E tiveram preconceito por ele ser carpinteiro E aí tiveram dificuldade de receber tudo aquilo que ele tinha para dar E porque tiveram preconceito por ele ser carpinteiro Diz a palavra que ele não pôde realizar grandes milagres ali E Jesus se retirou do meio deles Então a questão é que a gente precisa aprender a olhar para Jesus em sua totalidade Às vezes nós olhamos para Jesus só por uma parte, só para Jesus o Rei As pessoas começam a ficar deslumbradas com o trono Com os tapetes vermelhos, com o título, com a posição Isso vai enchendo Só que Jesus escolheu vir nessa terra como carpinteiro Carpinteiro E é interessante que Jesus trabalhou a vida toda com aquilo que seria usado na sua morte Martelos e pregos em madeira Gente, muito forte isso, Vastor Então eu redescobri o Cristo carpinteiro Sim Porque hoje em dia, Rosana, a fila para o trono dá a volta no quarteirão Mas a fila da carpintaria está vazia E Jesus está à procura de carpinteiros Existem ferramentas para que Deus confie na nossa mão Para que a gente possa ser um instrumento para consertar vidas Amém Jesus andava no meio do povo Jesus pegava a vida que estava torta e consertava Então o nosso chamado hoje é para viver o evangelho do carpinteiro Ele continua sendo o rei, ele é rei Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores Mas ele também é um carpinteiro Gente, imagina o que não vem nessa letra aí, nessa canção Deus do céu, coisa linda É uma canção muito simples Sim Porque a carpintaria fala de simplicidade São coisas simples O evangelho é simples O evangelho que faz você andar encurvado O evangelho que te traz jugo Para mim é um evangelho pirata O evangelho verdadeiro, ele te faz caminhar leve, feliz Eu costumo dizer, o evangelho, ele traz as suas responsabilidades Mas ele não pode ser pesado É verdade Olha, pastor Emerson, a produção foi sua? Foi É mesmo? Eu gravei esse disco em dois dias, Rosana Entrei num estúdio numa quinta-feira, nove da manhã Saí nove da noite, gravamos a metade do CD E na sexta-feira, a outra metade do CD, tudo pronto Demorou, mas saiu por questões minhas mesmo De finalização, voz, mixagem, acompanhar isso tudo E conciliar com viagem Sim Complicou um pouco Mas o CD em si foi gravado em dois dias Já estava tudo aqui Já, na verdade Quando se trata de fazer o meu trabalho Eu não sou muito encanado, não Eu gosto de sentar no piano, sentar com a banda em volta E ver o que vai fluir na hora O que vai fluindo E foi assim que aconteceu A gente foi gerando as coisas na hora ali Que coisa Então foi maravilhoso Uma experiência muito produtiva E muito legal Eu gostei de... Eu gosto de trabalhar assim Pastor, o que tem diferente nesse CD? Diferente? Bom, o CD tem um pouco a minha cara mesmo O meu estilo, aquilo que eu gosto de fazer Mas eu regravei algumas canções Que são bem conhecidas Mas que eu que compus Então eu regravei meio que como uma canção foi composta Ai, que delícia Entendeu? Então, por exemplo, a música Deixar Lágrima Rolar Que ficou muito conhecida através da Bruna Carla É uma composição minha e do Clem Um amigo nosso Uma canção que surgiu Daquele dia que a gente quer chorar, sabe? O dia que a gente está os dois assim Você sabe, quando você tem um amigo para chorar Cara, vamos chorar juntos Estou passando por tanto problema E aí surgiu a canção Quando eu chorar, né? Deixar a lágrima rolar Que depois eu falava quando eu chorar Quanta lágrima, né? Pois é, gente É chorar faz bem Então nasceu a deixar a lágrima rolar Num momento desses assim De quando te faltam palavras E às vezes um choro Ele fala mais do que qualquer palavra E eu tenho aprendido que as nossas lágrimas Elas são recolhidas por Deus Amém Estão escondidas em Deus Então essa é uma canção Que eu gravei com a Fernanda A Fernanda fez um dueto A participação da Fernanda A participação da Fernanda Deixar a lágrima rolar Olha, que legal Isso Que legal Então ficou muito legal Você vai poder conferir aí um pouquinho Daqui a pouco E também no live session Que a gente gravou Sim Ficou bem legal E regravei também Quando eu chorar Quando eu chorar Que gente, a composição também Do Pastor Emerson Quando eu chorar É, linda essa canção Regravei Vou Passar Pela Cruz Que o PG gravou Do PG Né Regravei uma música Chamada Liberdade Que foi gravada pela Estela E aí tiveram canções inéditas Que é Quero Te Ver Que é uma canção minha E do Dead A Carpinteiro Que é inédita Que é uma canção minha Também com o Dead E a música Seu Templo Sou Eu Que é uma música Que está sendo trabalhada De um rapaz Chamado Yabo Ele gravou um CD comigo E de repente Ele me mandou Ele falou Cara, eu fiz uma música Que pensei em você E mandou a música Quando eu vi a música O Seu Templo Sou Eu Eu fiquei apaixonado Pela música Eu falei Eu quero gravar essa música E a gente gravou também Então você viu Com 10 faixas E a metade assim Regravações E a metade Canções inéditas Aliás, quantas regravações lindas Gente, olha É muito Deus, né Na vida de uma pessoa Produtor, cantor, compor E foi o compor De música bonita, né Pastor? E dá até um som na mão Pela graça de Deus O pastor Emerson Tocando-se Sente fluir Aquela coisa gostosa do piano Olha, Deus é bom demais Principalmente até claro Na violão A gente tenta Essas coisas não Mas dá pra Mas hoje você vai tocar Um violãozinho pra gente Pouquinho Vamos ouvir então Vamos ver Quando eu chorar Vamos lá Quando eu chorar Vou me lembrar E até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei Eu louvarei Você vai ouvir também Essa canção do Pastor Emerson No novo CD Carpinteiro Pois é Quando eu chorar Essa música foi muito forte Pastor, o senhor disse Que tem a participação Da Fernanda Brum Também vocês fizeram Também um live session Que tá lindo demais Ficou maravilhoso Conta um pouquinho pra gente Que o povo vai acompanhar Ficou uma experiência muito nova E eu adorei fazer E eu tô louco pra ver o resultado Assim disso tudo Ficou O que eu já vi Ficou muito, muito lindo Sim Eu acho que as pessoas vão curtir Quanto tempo o senhor tem já De ministério extra Ministério pastoral Um de ministério pastoral Eu faço 13 anos esse ano Sim Na música Ó Tem tempo, hein, Pastor Uns 25 anos É por aí, é? Uns 25 anos Eu lembro que 20 anos de casado com a Fernanda E já quando eu a conheci Já tava aí tocando com o pessoal Gravando já uns 4, 5 anos 25 anos trabalhando com música Glória a Deus Glória a Deus, né? Agora, Pastor Esse tempo inteiro aí Conta pra gente algo Eu sei que tem muitos e muitos Testemunhos, experiências Esse tempo inteiro Conta pra gente algo Que marcou muito a sua vida Nível de experiência De testemunho De alguma composição sua Olha Quando eu chorar É uma música Muito especial pra mim Eu tenho um carinho muito grande Porque foi feito num momento Onde a Fernanda tava grávida Da Da Laura Eu não lembro se é da Laura É Grávida da Laura A gente tava passando por um aperto financeiro Muito grande Porque Tem gente que olha Às vezes pra gente Assim E acha que Porque é um pouco mais conhecido Não passa por Por dificuldade É É verdade E a Fernanda tava Foi uma gravidez de risco Ela teve que ficar sem cantar E as contas E as contas não paravam de chegar E se você não canta A gente não tem um salário mensal Você depende Lógico do material que você vende Se você não sai pra tocar Você não leva o material pra vender Você Então a gente passou Um momento muito difícil E eu tava com aluguel atrasado Aquelas coisas Sim Sim E um dia Eu lembro que O dono da sala Onde funcionava o meu estúdio E o escritório Eu já tava com três meses Atrasado de aluguel E eu não tenho vergonha de falar isso não Porque todo mundo passa por isso Eu me tranquei Ele foi lá me cobrar E eu fiquei com vergonha demais Aquele dia Eu me tranquei Na sala Comecei a chorar E clamar Deus Pedi Senhor Olha o que eu tô passando Deus Tem misericórdia da gente A gente tá passando um sufoco danado E aí caiu um salmo Que diz isso aí Olha Minha alma Espera pois no Senhor Aqueta-te ó minha alma Espera no Senhor Pois ainda eu louvarei Então quando eu abri nesse salmo Lembro agora Salmo 42 Não lembro agora exatamente O salmo Davi falando Aqueta-te ó minha alma Pois ainda eu louvarei Então aquele salmo Foi um Um refrigério pra mim E a música nasceu Naquele momento ali De momento de aperto Porque A gente sempre fala Do deserto Ou da cruz Mas a gente esquece Do jet seman Que é o meio E a fé Ela é fundamental Pro meio Ela é Importante Pro início E pro final Mas ela é indispensável Pro meio É quando O mar é mais profundo É quando o vento Sopra mais rápido E o jet seman Fala com a verdade de prensa As vezes as pessoas Querem um ministério Relevante Mas todo ministério É Especial Ele passa por uma prova Especial também O jet seman é lugar Onde você é espremido Onde você é É pressionado Mas é justamente Nesses momentos De aperto Que saem coisas Especiais Se você quer tomar Sufo da laranja Coitada da laranja Ela tem que sofrer Ela sofre Ela sofre Pastor Emerson Vamos ouvir um trechinho De carpinteiro Por favor Carpinteiro Cantar o refrão Consertou Consertou Minhas veredas Com perdão Me amou Carpinteiro Opa Ouvir essa mensagem É um CD Para cura É completo Gente Toca Canta Prega É um combo Você pode levar Então é só entrar em contato O CD Muito fácil também Você vai numa loja Perto de você Caso você não encontrou Não tem problema Entre em contato conosco Entre em contato Com o MK Shopping Porque rapidinho Chega perto de você Ou então O MK Shopping Envia para você Pastor Emerson Estou muito feliz Aqui com a sua presença Obrigada Parabéns pelo CD Obrigado E se o senhor quiser Deixar uma palavra Para nós Que é vontade Sirva o carpinteiro O evangelho Do serviço Nós fomos chamados Para servir Jesus disse Que aquele que quer ser o maior Que ele seja servo Tudo aquilo que Deus nos deu Todos os nossos talentos Dões Aptidões É para servir ao outro Nada é para nós É para abençoar a vida de alguém Então Antes de querer o trono Queira a carpintaria Deus te abençoe Seu templo sou eu Seu templo sou eu Eu Amém